E aí galera, bem-vindos ao canal. E hoje temos o jogo Dota 2 com o personagem Lion. Criei esse guia aqui para iniciantes, para você ir percebendo quais são os itens bons que você pode ir fazendo durante a sua jogabilidade, tá joia? Siga o gameplay. E quem é novo no canal, não se esqueça de inscrever e se gostou deixe seu like. Primeira habilidade que eu gosto de ativar é Espinho de Terra. Na sequência, na sequência, Bota da Velocidade, que te dá mais 50 de velocidade de movimento. E a ideia agora é montar a Bota Serena. Para quê? Ela vai te dar mais 90 de movimento e mais 3 de regeneração de vida. Isso aí vai te ajudar a ficar sempre com sua vida cheia, né? Desde que você não esteja recebendo dano, ou seja, a bota precisa estar sempre verde. Aqui, ó, a gente costuma ir ali para a runa. Por quê? A runa é um ouro que é deixado no início do jogo, né? E a ideia é a gente pegar eles. Só que os inimigos também vêm buscá-lo. Então, com o Espinho de Terra, eu jogo no inimigo, ele fica atordoado durante alguns segundos, e eu pego essa runa. Essa é a ideia aqui do início. Estou defendendo essa runa, e ali em cima está o Sven. Parece que está tendo conflito ali, ó. Já chegou o Xamã aqui para a briga. Eu lanço um golpe normal. Vou ficar defendendo aqui, ó. Na hora que der próximo ali dos 3, 4 segundos, eu lanço o Espinho da Terra. Pronto. Ficou atordoado, e eu venho e pego a runa. Agora eu vou ali para a minha lane, que no caso agora... Vai ser a top. Ó, o Xamã ainda quer brigar, eu vou lançar o outro Espinho da Terra mesmo. Pronto. Já comprei mais um item, hein? Que item é esse? Ela é o Anel de Regeneração. Ela vai aumentar em 1,5 minha Regeneração de Vida. Agora eu estou com 1.4 de Regeneração. E aí quando eu receber ela, minha média vai ficar de 3,3 de Regeneração de Vida. Temos dois inimigos na lane do meio. Isso é bom para mim. Porque assim eles vão dividir o XP. Ó, um resolveu sair. Tá, eu e a Legion. Como eu sou Ranger, ou seja, eu jogo a distância, a Legion vai ficar prejudicada aí. Vou upar agora a minha segunda habilidade, ó. Agora eu vou pegar a drenagem de mana e vou começar a drenar o mana da Legion. E vou ficar lançando o Spin de Terra. Ataco a distância normalmente. E quando der eu vou drenar o mana dele. Drenar o mana. Isso aí deixa o inimigo muito irritado. O que é bom, porque ele começa a jogar de forma irracional. Então, Spin de Terra. Enquanto ocorre a drenagem de mana, o inimigo também fica mais lento. Então, essa magia é muito boa. Gosto demais dessa habilidade. Ó, já tenho dinheiro para comprar a fita eólica. E aí agora vou ter minha bota serena completa. Vou drenando o mana dele. Gosto de evoluir a segunda, terceira habilidade, né, de novo no drenagem de mana. Logo, logo o inimigo fica sem mana e ele não pode fazer muita coisa na partida, não. Se o inimigo também tiver já todo sem mana e você precisar de mana, você pode drenar do Creep. Aquele ali do fundo que fica lançando uma magiazinha, ó. Aquele lá também tem mana. Oh, é isso. Oh, é isso. Eu vou lutar pelo devido. Aparece aí, Legion. Quero drenar sua mana, cara. Pega. Tentar sempre fazer o last hit, pessoal, que é o último golpe no Creep, para você estar sempre pegando dinheiro dele. Ó, vou drenando a mana da Legion. Evitar ir para debaixo da torre, ficar sempre na distância segura. Ó, comprei essa ward, para quê? Para ter uma melhor visibilidade ali do lado dele. Veio para cima, eu uso o enfeitiçar e dreno a mana dele. Espindo a terra. Último hit, ó. Vou pegar dinheiro. Ó, o último hit aqui. Peguei mais dinheiro. Tá vendo, galera? Ó, drenando mana do Creep. Ó, o último hit aqui. Ó, o último hit aqui. Bom, eu fakesei ele. Deu o golpe normal. Drenar uma mana dele, já tecei mana. Então, spin da terra e bater nele. Vou colocar a ward ali, ó. E agora eu tenho uma visão melhor do lado dele, ó. Da parte de cima. Ó, sim. Drenando mana do Creep. Ó, ele veio para cima. Eu lanço o espinho da terra. Para atordoá-lo e eu fugi. Drenar o mana de novo. A ideia é irritar o inimigo. Tirar o mana dele. Atacar o espinho da terra. E daqui a pouco vem o meu ult. Vou chamar a D da morte. Já trenei o pouco mana que ele tinha. Mais espinho da terra. Drenar! Treinando a mana do Creep, ó. Sempre dando last hit nos Creeps. O próximo item que eu quero fazer ali é a Lente do Éter. O que ela faz? Dá mais 450 de mana. Aumenta a regeneração de mana em 3. E aumenta o alcance das magias e itens em 250. Olha lá, ó, minha bota serena ativa. Olha o tanto que a regeneração de vida sobe rápido. Tá vendo? Então, se eu precisar de mana, eu uso a drenagem de mana. Se eu precisar de vida, eu fico longe do inimigo. Se receber nenhum golpe, né? Aqui, a bota serena vai recuperando. Ó, a catapulta ali, ela é muito boa pra ajudar a destruir a torre, hein? Bom, agora eu vou na lane chamada de Top. Ajudar os colegas lá. Tô com o Dedo da Morte pronto também. Aqui, ó, já comprei mais um item. Sim. Que é o amplificador de energia. Aumentou em minha mana em mais 250. Ela a gente só compra ali naquela loja que eu passei, viu? É chamada de Loja Secreta. Soltei o Dedo da Morte. E agora eu vou enfeitiçar. Ó, na morte desse inimigo, eu não recebi o bônus, né? Do ult, que a gente recebe sempre que mata com ele ou o inimigo morre dentro do tempo após ter levado o Dedo da Morte. O tempo, se eu não me engano, é de 3 segundos após você usar o Dedo da Morte. Do ult e de volta! Drenando a mana do Xamã é muito importante isso aí. Xamã é um personagem basicamente magia. Eu gosto de investir na drenagem de mana. Na habilidade, né? Pra ela drenar o mais rápido possível a mana do inimigo. Ó, a Leja agora ficou ali com um terço da mana dela só. Vem. Ataca! Ataca! Sempre que dá, quem tá no meio tem que gankar. Que é ir pras outras lames ajudar, tá joia? Aqui no momento eu vou esperar meu ult. Pra eu gankar. Que assim eu fico mais funcional quando eu for gankar o piso. E vou atrapalhar também a Leja a subir de nível aqui. Enfeitei ela. Agora eu corro, porque senão ela vai ultar ainda. Com a vantagem. Venho pra torre quando se sentir ameaçado. Uso o espinho de terra. Ó, vou drenar a mana do Creep. Vou com a mana cheia. Agora eu vou investir em espinho de terra. Porque assim vai aumentar o dano dela. E aí eu só uso uma vez o espinho de terra depois da morte. E é basicamente a morte do inimigo. Ó, parece que lá no top tem um problema. Vou só tentar levar esse mid logo. Comprei mais uma ward. Acho que foi sem querer. Aí dá pra vender. Antes de 8 segundos você consegue vender o item sem perder aquelas moedas que você gastou nele. Vou pegar uma runazinha. Runa recompensa. Ó. Pronto, meu ult tá pronto. Vou subir agora. Foi mal, cara. Tá bom, eu não tô parado aqui. Vou drenar a mana da aranha. Mas antes eu vou pegar a recompensa aqui. Oh, hell, sim. Drenar a mana dele. Sim. A gente sempre tem que ficar atento no mapa. Lá o mid tá tranquilo. Então eu posso ficar aqui no top ajudando os caras. A meta principal do jogo não é dar kill não, galera. É levar as torres. Mas você tem que às vezes dar o kill ali no inimigo pra que os creeps consigam levar as torres. Olha o xamã ali. Vamos lá. O xamã é papel. Então pouca porrada nele e ele já morre. Eu vou por esse lado. Os vêm pelo outro. Eu dou. Vou enfeitiçar ele. A legion ajudou ele, hein. Oh, hell, sim. Voltei aqui pro mid. Pegar a gold. Oh, a bota verde ele acesa. Então eu tô recebendo life. De novo. Spring da terra. Vou investir nele. Aumentar o dano dele. Aumentar o dano dele. Vou ajudar aqui o pessoal do top. Deixa a legion tá lá, hein. Ela vai tentar ultar no Svan. Não sei se vou conseguir chegar a tempo. Ficou cuidado. Xamã ultou aqui, ó. Isso aqui tá complicado, hein. A legion tá pra lá. Ixi, já era. Vamos, volta, volta, Warlock. Soltar o espio da terra aqui pra atrasar eles. Tem três ali. Não dá pra ficar, não. Tá. Vou pra torre. Quando é assim, vocês vão pra torre. Não tem que enfrentar três, não. Não tem que enfrentar três, não. Lutei no inimigo. Matei. Drenar a humana dele agora. Drenar a mais. Já comprei. A lente do Ether. Então, agora eu tô com alcance maior pra drenar a mana dos caras. Pra dar meus golpes. Sim. Sim. Agora eu vou fazer o Aganin. O que que o Aganin dá de vantagem para o Lion? Vamos ver aqui, ó. Dá mais dez pra todos os atributos. Mais cento e setenta e cinco de mana e vida. Além de aprimorar o ult dele, né. Que no meu caso é o dedo da morte. Diminui o intervalo entre os usos. E agora o dedo da morte atinge uma pequena área. E não apenas o inimigo. Então vale muito a pena investir no Aganin com o Lion. Drenar a mana do Xamã. Muito bom. Ó, ficou quase sem mana o Xamã. Tão atacando o Mid. Eu vou lá. Chegou o reforço. Reclamei com a galera. Falei que tava Mid e Top ao mesmo tempo. Que aí ficou complicado. Drenando a mana. Olha a distância que eu tô conseguindo drenar o mana. Tudo por conta do lente do Aganin. Tudo por conta do lente do Aganin. Tudo por conta do lente do Aganin. O seu botão do botão está em ataque. Você vai pagar. Comprar uma Ward. Pronto, o Dedo da Morte tá recarregado. Vou botar a Ward ali pra eu ter uma visão melhor da parte de cima da torre do inimigo. Seu botão do botão está recarregado. Seu botão do botão está recarregado. Derrubaram o boot. Agora eu vou levar esse Mid, não é possível. Seu botão está recarregado. Reforçar os Crips. Pra eles conseguirem destruir a torre do inimigo. Acho que agora vai. Oh, hell, sim. Recompensa aqui. O dinheiro muda as mãos. Sim. Outra recompensa. Oh, sim. Agora eu vou comprar aqui o amplificador de contos. Que dá mais 175 de vida em mana. Aqui na loja secreta, ó. Ixi, apareceu a Legion. Comprei a tempo. Vamos ver se a galera vai me salvar dela. Não, perdi. Pegar agora o Team tá lá, ó. O Tid ficou sozinho. Ó, quando eu renasci já levaram toda a lane do top. Agora tem só o top na parte da base. Então vamos defender aqui, ó. Oh, hell, sim. Tô cortando umas partes do vídeo, pessoal. Que é pra ficar mais curto. Sim. As partes mesmo que eu... Morri, tô esperando. Ixi, me pegaram pra zoe. Já era. Opa, consegui sair, né? Dedo da morte. Ah, não deu certo. Na hora que eu fui dar o dedo da morte, ele matou. Muito azar, viu? Roubou o ult do Void ali, ó. Eles vêm conseguir matar. Ilusão! Eu não perco o inferno. O inferno me perco. O inferno me perco. O inferno me perco. Tirar aqui a sentry ward dos inimigos. Fale. Para inferno e para trás. Um aranha vindo, hein? Vou tentar pegar ela aqui. Oh, sim. Comprar mais sentry. Vou colocar uma ward aqui. Oh, sim. Comprar mais sentry. Bem. Vim, vim. O inferno. Vim. Ah! Vim. 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 A sua torre está sob atingida As estruturas radiantes estão mortas A sua torre está sob atingida Já está sem mana, não é? A sua torre está sob atingida A sua torre está sob atingida Agora eu comprei O cajado da feitiçaria Da mais 10 de inteligência A sua torre está sob atingida Oh, a sua torre está sob atingida Oh, a sua torre está sob atingida Sting Verily Estou a sua torre está sob atingida Para que faça Estou a sua torre está sob atingida A sua torre está sob atingida A sua torre está sob atingida Estão atacando a base, hein? Sim. Comprar mais sempre. Opa, chegou lá, vem. Sim, agora tá bom. Opa, tá preso ali, hein? Tá preso no root do xamã. Taman prejudicou o próprio amigo. Pronto, agora o mid cai, não é possível. Sempre que der acompanha aí o mapa, ó, ver se os amigos estão precisando de ajuda, se tem alguma line que tá com... tendo a teamfight. Eu gosto de lançar o espinho da terra nos inimigos assim, ó, quando eles estão em fileirinha com os Krips, né? Que aí já pega em todos, diminuiu o life deles e a lane avança. Ó a Legion aqui, hein? Não, era ilusão só. Tem que tomar muito cuidado com a Legion. Pegar outra recompensa aqui. Provavelmente tem ali em cima. Tem ali em cima, já pegaram. Vou matar o Galão. Vixe, deixa eu só vir. Vê se eu chego a tempo ali e mato a Legion. Na árvore das habilidades eu gosto de investir primeiro nessas duas da direita aqui, ó. E conforme vai desenrolando a partida eu vejo o que que estão precisando mais. Se é drenagem de mana, se é transformar os inimigos em sapo. Isso aí é conforme a partida vai rolando que eu vou fazendo. Opa! Olha o inimigo aqui. Espindo a terra nele. O Void veio de lá. Perder a chance. Pô, agora acabei de comprar... O item chamado de Lâmina da Alacridade. Dá mais 10 de agilidade. Sim. Já estou quase terminando o Cetro de Aganim. Falta basicamente só o Machado do Ogro. Que dá mais 10 de força. E aí com o Cetro Aganim, vou poder dar um ult numa áreazinha bem próxima. E o intervalo entre meus ultis irá diminuir. Vou pegar a regeneração ali ou não? Não. Agora a galera está fazendo o que a gente chama de farmar, que é ficar no mato em vez de estar na lane. Vamos lá. Pediram um Ward, estou colocando Sentry. Está sem Ward para comprar. Apareceu uma agora, vou comprar uma e eu acento. Opa, opa, Legend ali. Pior que não dá para lançar mais a janela. Quando ela está... Brilhando a maior. Mas agora... E aqui ó, já estou com 3 Dedos da Morte. A ideia é aumentar o número de Dedos da Morte. Para ele ficar cada vez mais forte. Pior. 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 Estou olhando o mapa para ver se não tem nenhum Ward ou Sentry do inimigo. Pior. Agora quero juntar dinheiro para completar o HN. Esse último item aqui que falta. Machado do Ogro. Piormente. Estou sem nenhum Neutral, cara. Vou tentar pegar algum que tem lá para ver se eu consigo. Pior. Estou sem nenhum Neutral. Os Neutral são esses itens que a gente coloca ali na lateral. Após os 6 itens que a gente pode usar. Não consegui puxar do baú, acho que não tem como. Então... Achei que dava para puxar. Coloquei aqui como se fosse para comprar. Não, não vem ó. Realmente não vem esse neutral quando ele está no baú Se vier deve ser só para quem colocou ele lá Esse é mais um plus, ajuda Mas não é 100% O pessoal deixou a Legion ganhar um duelo Vou colocar de volta aqui O machado do ovo que eu comprar com esse meu dinheiro Tenta fugir Sai daí, vamos sair daí Pronto aqui Uma Ward, uma Sentry ali para vigiar a região O que aconteceu? O pessoal foi invadir o mato deles, né? E eles estavam todos lá Quase completando aqui o H-Nin Pronto, completei Tava desatento Renasci aqui Estou me teleportando lá para o mid Opa, opa, ó quem está ali Vamos atrás, hein, galera Está ali a aranha, hein Vai levar o ult Próximo para aparecer um ult Agora eu vou comprar o núcleo de octarina Esse núcleo de octarina, pessoal Ele diminui o intervalo Que a gente pode usar as magias E também o intervalo do ult Então é bom demais isso aí para a gente Além do mais, ela dá uma parte de vida Mana e resistência à magia Além de roubo, né, gente Quando você causa dano Roubo de vida ao causar dano Opa, ali, estão pegando esse vídeo Vamos lá, vamos ajudar ele Ele não aceita magia Mas logo vai ajudar ele Vixe, pegaram minha magia, hein Roubaram meu dedo da morte Fui ali Comprei Um amplificador de energia Aumentar meu mana, né Que é um dos itens necessários Para o núcleo de octarina Olha onde ficou O Xamã Xamã não, desculpa O Warlock Estou ali em cima, cara Ó, tá vendo aqui, ó Minha bota Não tá regenerando minha vida, né Por quê? Porque ela não tá verde Logo, logo ela vai ficar verde Aí a minha regeneração de vida Começa a ficar rápida Ficou verde Ó lá, o tanto que tá mais rápido Regeneração de vida Sai correndo, Warlock Não dava pra segurar aqueles caras sozinhos Ó, o Slarda veio atrás, hein Vamos ver se ele aguenta Tá ali o Slarda Pronto, agora vamos pra cima Fugiu É, o Void foi ter lutado Agora eu fui Fiquei no ult do Void Legion quis pagar a despertona Tava invisível Mas ficou no ult do Void Ela ia botar em cima de mim Deu azar, viu Vamos olhar o mapa Opa, dano duplo ali, hein Acho que eu vou chegar primeiro lá Pronto Reativar aqui, ó Nossa torre Destruir o sentry ward dos inimigos E a gente tem o vídeo aqui porque é uma batalha de time que tá muito longa E a gente tem a batalha de time que tá muito longa Ó, vamo lá Ó, agora eu completei o núcleo de Octarina Posso comprar na própria base deles ali Agora é levar as últimas coisas E aí Ultei nos cribs Ah, e ali na árvore da habilidade eu sempre ultei nas habilidades da direita Vamos aqui, né Pegar a torre deles Essa torre aqui serve pra eles se teletransportarem diretamente pra ela Então é como se fosse um ponto de fuga da base Já levamos B, Mid e Bot Então agora tá quase finalizada a partida Vou colocar sentry ward onde puder aqui da base deles Pra gente ver o que eles estão fazendo Vamos ver se dá tempo de eu ajudar eles Vem lá Opa, aranha Vai levar o ult em aranha Errou o ult Ela morreu dentro do tempo Então eu ganhei Mais um contador pro dedo da morte Vou colocar uma sentry aqui Uma war Aí pessoal Quando a gente faz a combinação do Aghanin com o núcleo de Octarina Meu ult tem só um intervalo de 15 segundos entre um e outro Ou seja, diminui muito o intervalo Agora vou tentar fazer o item chamado de Yasha e Kaya O que ele dá Mais 16 de agilidade, inteligência e velocidade de ataque Mais 30% de regeneração de mana Mais 10% de movimento Mais 16% de amplificação de mágica Ou seja, seu golpe aumenta em 16% Golpe mágico Mais 30% de amplificação de roubo de vida mágica Ou seja, você aumenta seu roubo de vida em 30% quando você usa uma magia Como antes já tinha 25% do núcleo de Octarina Acredito que agora a gente fique por volta de 55% Porque eu não sei se eles são cumulativos Que é bastante coisa É, falta só o top ali né Vamos levar logo o top Esperar pra ver se não tem nenhuma armadilha ali Se aquilo ali não é algo calculado por eles Opa, o Void matou lá A gente sempre espera a Legion aparecer Ela fica invisível pra pegar alguém no bolo Vamos lá pegando o Xamã Legion saiu O Burner ulti me matou Que danado Esse vem tá levando mid Ah, ele vai perder o duelo E aí acaba a partida Espero que tenham gostado Pessoal Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar seu like Valeu, obrigado Valeu, obrigado